Mano, Ana Rosa simplesmente fantástico, mano. Plateia, Dona Rosa, organização, estilo de batalha, fantástico, mano. Tornou uma batalha que eu gostei pra caralho, já gostava de assistir. Agora, mano, me atura, mano. Sempre que for possível eu vou estar no Ana Rosa, mano. Gostei muito. E na Norte também, eu chego na Norte e me sinto em casa já, mano. Engraçado isso. Tipo, acho que foi a segunda vez que eu batalei na Norte, né? Foi segunda, né? Mano, chego lá por algum motivo, eu me sinto muito bem, mano. Sinto em casa. Então, mano, quero conhecer também a do Estudantes. Quero passar lá na Leste. Quero levar minha segunda Leste. Nossa, só a primeira Leste foi a de lembra. Foi foda. Se você confirmar presença na Leste, vai umas 3 mil pessoas lá só pra assistir. Lá é foda, né? Ô, o bagulado é surreal, né? O pessoal da Leste é o mais animadão, né, mano? Eu nunca vi um pessoal tão fanático, velho. É um deck muito foda. Ô, mano, o pessoal é fanático pro Batalha na Zona Leste é pesado, tipo. Naquele contra lá de mó cota. Você lembra, mano? Lotou, mano. Aquele dia foi foda. Mano, tinha que ver a Big Four, viado. Foi algo sinistro, mano. Ô, mano. Eu queria participar, mano. Mas eu tava nos corre, tá ligado? Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer. Eu vou sair. Mas eu vou sair. Obrigado.